Estamos aqui no estande da Maruri, estamos correndo lá na Camura Eles estão lançando a lock em 10,7 libras e mais um alto trabalho Ele vai falar um pouco pra gente Tem bastante lock aqui, nessa daqui 7 libras é o modelo novo, tá? Pra ele estar bem levinho, de 2 a 7 gramas Pra aquela pescaria bem lightzinha, sabe? Peixe de pequeno porte Pequeno ruzinho da gente que eu fiz nem a mais É uma vara muito legal pra conseguir Fui a 10 libras 10 libras é o outro modelo Um detalhe legal das varas, todas as lock estão Offset Você não perde performance Quando a emenda no meio, ela fica mais frágil nessa área Além disso, ela não trabalha Essa área que ela não trabalharia Então você acaba perdendo o peso na emenda É, fica mais frágil Tem que tomar mais cuidado, né? Uma 10 libras também, ó Pisca de 4 a 10 gramas, muito bacana Pela lock ser um carbono mais resistente Dá pra até passar um pouquinho do peso que ela indica Você acerta uma 10 e a 10 uma 12 Exatamente Pode puxar, igual Se você gosta de comprar uma vara 14 libras, o lock compra uma 12 Entendeu? Essa é mais ou menos uma referência Vamos ver a Asgard Essas daqui são as Asgard Tá aqui em amostra, mas não saiu ainda, tá? Só vai sair no começo do ano do vídeo É uma varinha muito bacana Tem usado ela bastante na pescaria É uma vara bem leve, tá? Vocês veem que a gente fez ela pra ficar anatomicamente boa E ao mesmo tempo leve, tá? Então essa aqui é a vara Asgard Tem vários modelos Cada artigo de libragem tem uma cor diferente Igual a 12 libras e uma azul Mas é legal Se eu pegar as três vezes é que eu sei que ela é de 10 Verde Legal Então é muito legal E essa azul vai ter ela também em libragens pequenos, não é isso? Vai, desde 10 libras até 25 libras Então vai ter um lock bem legal pra trabalhar O tamanho também é diferente Vai ter a 5x8 pra pinch E 6x3, 5 polegadas Porque ela fez que ele diga Ou arremesso longo ou de giri red Então... E as locks continuam na 5x8 As locks continuam na 5x8 Tanto a 7x10 Beleza Tá bom? Valeu galera, obrigado Um abraço e até a próxima Tchau Tchau